Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Larissa e hoje gente é batalha de looks Bom gente, hoje eu vou fazer a batalha de looks de noiva versus solteira Pode já deixar muito like pra gente chegar logo aos 18 mil inscritos, porque falta muito pouquinho pra gente chegar logo aos 18 mil Beleza? E gente, eu tô falando que tipo, tem muita gente me criticando, sabe, essas coisas Mas gente, eu não ligo porque, sabe, parece que todo mundo, meu Deus, eu não ligo pra essas pessoas que criticam E eu acho que todo mundo que cria um canal, tudo, tal, tipo, eu acho que todo mundo, tal, né Que começa a ter um canal, começa a crescer, começa a ter muitos inscritos Todo mundo passa por essa fase, então eu não ligo, entendeu, gente? Gente, pode me criticar à vontade, eu não ligo E bom gente, vamos, vamos chegar muito aos 18 mil inscritos Porque gente, se a gente chegar aos 18 mil inscritos, eu vou fazer uma festa muito legal pra vocês E se a gente chegar aos 20 mil inscritos, eu vou fazer uma coisa muito legal pra essas pessoas que são iniciantes Se vocês ouvirem barulho dessas coisas, é porque eu tô na casa da minha tia E eu tô aqui no quadrado, se vocês ouvirem criança, é por causa da minha prima que tá ali, tá bom? Mas então vamos começar, eu não quero comprar alguma coisa porque eu não tenho dinheiro Mas então vamos começar, gente Então vamos lá Bom gente, eu vou começar aqui fazendo Vou começar aqui excluindo um, é, duas skins Eu vou, nossa, meu Deus do céu Vamos começar fazendo a noiva E gente, eu coloquei uma enquete lá no canal E gente, se vocês quiserem que eu poste toda segunda-feira Free Fire aqui no canal Deixe aí nos comentários, beleza Porque eu vou tá fazendo isso E eu também coloquei uma enquete Então se vocês quiserem, deixem aí nos comentários e votem lá na enquete na aba Comunidade Bom gente, a noiva, eu vou fazer ela com roupa de casamento Então eu vou colocar, fazer uma maquiagem bem chique nela, bem bonita Porque ela vai casar, né, afinal Eu acho que eu irei colocar esse olho aqui Porque eu achei ele muito lindo, gente Eu gosto muito dele Eu vou girar ele todo assim E eu acho que eu vou deixar essa cor mesmo, gente Nunca fiz uma com o olho azul Bom, a sobrancelha vamos arrumar aqui Vamos esperar, né, gente É, vamos colocar assim, mais ou menos E eu quero preto, gente Acho que fica mais bonito Agora a boca dela Eu vou colocar, gente Um tomzinho bem meigo, né Porque Nossa, eu acho que pra casamento não precisa ter uma coisa muito chamativa Mas esse daqui não Talvez esse, gente Eu acho que eu vou colocar esse aqui Deixa eu diminuir aqui o tamanho Porque tá muito grande Prontinho Se vocês ouvirem barulho de Havakin Life É porque minhas primas jogam Havakin também E tipo, elas estão Agora eu vou colocar uma maquiagem nela, gente Vamos ver uma maquiagem Meu Deus do céu Isso daí é maquiagem mesmo Acho que eu vou colocar essa maquiagem aqui, gente Eu sei que eu sempre uso de vez em quando Na maioria das minhas bonequinhas Mas, né Eu gosto dessa maquiagem E vamos ver uma pintura facial Pra ver se olha Acho que essa pintura facial não Olha, gente A gente ganhou Eu ganhei várias pinturas faciais Acho que na... Eu vou colocar essa daqui E agora partiu para, né O vestido Eu tenho aqui, gente O vestido de noiva Olha, eu tenho dois vestidos de noiva Eu tenho esse vestido E também tenho esse outro vestido Mas acho que eu vou colocar esse Porque vai ser uma noiva rica Maravilhosa Vamos só agora tirar Colocar um salto alto Vou colocar esse salto Eu colocar esse salto aqui Na noiva, né Vou colocar um colar na noiva Esse daqui, ó Bem bonitinho E... Vamos ver o que tá faltando O cabelo, é claro Isso aqui Gente, eu tenho um cabelo aqui Que eu acho que ele orna super Pra noiva Mas, ó É esse daqui Eu acho que ele orna super Mas também tem um... Assim Tá? Bom, gente Me desculpe se vocês ouvirem Algum barulho Porque minhas primas Como eu falei Estão assistindo E eu tô tipo na casa da... Tá bom, gente Me desculpem mesmo Se eu ficar dando cortes É porque minhas primas Elas ficam entrando aqui Entendeu? Entendeu? Ah, gente Esqueci de arrumar a cabeça Ah, tá primeiro Mas vamos diminuir, né Porque eu não quero ela cabeçuda Gente, eu amei ela Eu acho que eu vou colocar Já que vem com coroa, gente Acho que eu vou colocar Esse aqui Eu sei que eu já usei Esse daqui na... Coisa Mas tudo bem Vamos agora colocar O buquê nela, né, gente Porque ela vai casar Então tem que ter um buquê, né, gente E agora Nós vamos colocar O conjunto de animação Eu vou colocar O conjunto de animação nela E vai ser Essa daqui É a nossa noiva Então agora Vamos deletar aqui Essa daqui, gente E vamos criar A solteira Então vamos lá pra solteira E, gente A cor que caiu Eu vou fazer a bonequinha Beleza Ó Caiu essa cor aqui Para a solteira Então vamos começar, né Gente Ai, eu sei que eu tô pedindo Muito nos vídeos Mas deixa muito 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 Like mesmo, gente Muito Pra gente Chegar, né, gente Logo Aos 20 mil inscritos Compartilhe com todo mundo mesmo, gente Compartilha E agora, gente Eu vou colocar o olhinho nela Eu acho que por ela ser uma morena Assim, né Ter a pele mais escura Eu vou colocar um verde Que eu acho que vai destacar nela Agora eu vou fazer a boquinha, né A solteira Ela Então como ela tá à procura de um namorado Ela vai ser bem beladeira Tem essa boca aqui Parece que você beijou Entendeu, pessoa Mas eu acho que eu vou colocar a boca Que ela veio mesmo Que essa daqui, gente Vou diminuir só assim, né E vou colocar um vermelhão Pra causar Que ela chegou pra causar Prontinho, gente Essa daqui vai ser O batom da morena Agora vamos fazer a sobrancelha Está bom assim Eu só vou agora Diminuir um pouquinho Porque Não quero uma coisa muito, né Estranha Ela vai fazer uma maquiagem bem Cheguei mesmo, né Bem, tipo Meu Deus do céu São muitos Cheguei Desculpa, cara O paixão Olha essa daqui, gente Essa daqui é bem beladeira Mas eu acho que essa daqui também é Qual que vocês colocaram? Colocaram Nossa Meu Deus do céu Essa daqui, hein Você espanta qualquer um, né Ó, tem essa daqui também Eu acho que pra beladeira Não fica muito legal Essa daqui também não Eu acho que vou colocar Essa daqui, gente Pra beladeira Eu só vou arrumar A sobrancelha dela Que eu acho que tá muito Quino Vou grudar mais um pouquinho Assim Já tá bom Então Eta Por que você mudou, Larissa Então Gente Af, que saco Então Essa daqui Vai ser a cara da beladeira Eu sei que tá meio estranho Mas, né Normal A beladeira Ela A solteira Tô falando baladeira Mas é a solteira A solteira A minha solteira Vai estar à procura De um crush De um amor Na vida dela Então eu vou colocar Esse topzinho Aqui Nela Vou só arrumar A roupa íntima dela Pra não aparecer Cadê, gente Eu tenho uma aqui Que é essa daqui, ó Eu acho muito linda Mas vai ficar aparecendo Por causa do negócio Eu acho que vou ter que colocar Não sei qual, hein, Larissa Uma pretinha, gente Acho que uma pretinha Vai ajudar Tá Uma pretinha Agora Eu vou colocar um Um Shorts Nela Porque Eu vou fazer ela Né Ela está procurando De um amor De uma vida, né A tampa Dessa panela Vamos aqui Esperar Vamos ver, né, gente Que sapato Orna com ela Eu acho que Um salto Assim, né Eu acho que ficaria Bem Bem solteira, né Tô, tipo Muito solteira Querido Acho que vou deixar Um salto mesmo E agora Eu vou colocar Na mão dela, gente O que eu posso Colocar na mão dela Eu posso colocar Na mão dela Uma pulseira Um celular Vamos ver mais Isso aqui Ó Tem essas pulseiras Aqui, ó Eu acho que Eu vou colocar Isso daqui Na mão dela Gente Agora Partiu Nossa, eu vou colocar Um colarzinho Vou colocar Essa Choker preta E vamos ver De Chapeleira Acho que Eu acho que Depois eu coloco, né Pra ver que cabelo Eu posso usar nela Agora Agora vamos ver O cabelo Gente Vamos pensar no cabelo Para solteira Ela pode ser loira Talvez Não, mas a outra Já foi loira Mas assim também Fica bonito Gente Ai, eu tô muito ruim Vamos ver Talvez assim, ó Uma trança Fica bonito Vamos ver O que mais Gente De qual cabelo Você usaria Pra fazer a sua Né Sua solteira Comente aí pra mim Eu gostei desse E desse daqui Gente Qual vocês acham que eu uso Eu acho que eu vou colocar Esse daqui nela Gente Pra fazer uma diferencinha Na baladeira E a baladeira Ela vai usar tatuagem Mas eu não vou Encher totalmente Ela de tatuagem Eu só preciso enxergar Nas partes da tatuagem Que Eu vou colocar Uma tatuagem No peito dela Um No bracinho Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Gente E uma barriguinha E aqui Beleza Já arrumei Não coloquei Nas pernas Não, acho que eu também Vou colocar nas pernas Né Só pra dar um Mas eu sempre coloco Essas coisas aqui Então eu vou mudar Hoje eu vou colocar um Uma Ai, não sei falar O nome dessas tatuagens Gente Mas vai ser diferente Assim vai ser Nossa baladeira Bugou o negócio aqui Né Porque elas não querem Tá E agora o conjunto de animação Gente, eu uso muito Esse conjunto de animação Porque eu gosto Bastante Mas eu também uso Os normais Beleza Então agora Vamos entrar para o lugar Me desculpa Gente, a mensagem da minha amiga Vamos salvar as alterações Então agora Vamos entrar para o lugar E mostrar para ela E mostrar para vocês Como ficou Bom pessoal Então aqui ó Essa daqui foi a baladeira Foi a solteira Na verdade Né Essa daqui foi a solteira Ó Elas tem uns colchões Uma tatuagem E ela está à procura E com o buquezinho dela Com o escolar aqui E ela está assim Então essa daqui é a noiva Então agora Vamos mandar um beijo Para as inscritas Que estão aqui Vamos brincar Um beijo Deixa eu ver quem está aqui Mandando mais ou menos Um beijo para Maria Vizu Um beijo para Panda Um beijo para Vamos ver quem mais Está falando comigo E um beijo para Ana Júlia Vamos ver quem mais Mandou mensagem aqui Bruna Dias Um beijo para todos vocês Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Um beijo e tchau